E já vou dar um perfum pra vocês daqui, ó. 100KM, comprometido? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pra você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves. E hoje, pessoal, com vocês bem-vindos no vídeo de ontem, acabamos de gravar a avaliação desse Jetta aqui, que é a versão GLI, que é a versão topo de linha, tá galera? Então, hoje vocês vão ver, como prometido ontem pra vocês, tá? Vocês vão ver aqui, nós gravando aqui o test drive desse carro. Então, como eu falei, nós estamos aqui no parque de exposição de Uberaba, tá? Um lugar muito bacana, confesso que eu gostei de gravar aqui, tá? Eu não pedi, eu simplesmente entrei, deixaram eu entrar, enfim, tá suado, tá tranquilo, vi nada de errado, tá? Então é isso, pessoal, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, tá? Porque só assim vocês vão ser notificados pelo YouTube com uns vídeos bacanas e interessantes como esse, certo, pessoal? O seu like aqui é muito importante pra gente, tá? Bem como também o seu compartilhamento dos vídeos que você faz aqui pra gente, que é bem interessante também, e você vai ajudando aí a nossa família a crescer aqui no canal, tá? Lembrando que, pessoal, nós estamos a bordo hoje, sim, sejam todos bem-vindos, né? A bordo desse Jetta GLI. Esse aqui é um semi-novo, pessoal, ele tá com aproximadamente 51 mil rodados, tá? KM rodado. É um semi-novo, é um 19-19 esse carro, mas é um carro muito legal de se dirigir. Lembrando, eu já também já gravei aqui uma versão 0KM do GLI e também gravei um Confort Line também, tá, pessoal? Então, só pra deixar vocês aqui bem avisados em relação a isso, então esse carro é mais pra gente, pra eu dar a minha visão sobre esse modelo, né? O que que ele tem aí pra agregar como valor pra gente aí em relação à questão de dirigibilidade, questão de conforto, tá? A questão aí de potência de motor, porque, pô, falou em Jetta, pessoal, falou em velocidade, tá? E, galera, é o seguinte, falando em velocidade, a gente não pode, né? Olha, a tiazinha vai atravessar fora da faixa. Nossa, tiazinha, é isso aí, tá certo. Errado sou eu, né? Que tô parado aqui no sinal vermelho. Mas, bom, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que por conta do YouTube tá desmonetizando ou está barrando ou excluindo, né? Banindo alguns canais por conta de velocidade, nós vamos estar andando no limite da via, que é 100KM, tá, pessoal? Então, eu peço aí a compreensão de todos vocês, tá? Pra que você, novamente, outra tinha passado no supermercado do lado, fora do sinal vermelho. Mas, enfim, tá? Então, bom, essa é a ideia do vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que esse carro tem pra oferecer como valor. Lembrando logo pra vocês que esse carro tem ACC. O que é esse ACC, Christian? Eu acho que é um dos itens mais interessantes atualmente em termos de segurança, tá? Que nós vamos encontrar em alguns modelos. Não são todos os modelos que nós temos ACC, mas aqui nós vamos ter o ACC, que é aquele que é o sistema de frenagem adaptativo. Ou seja, você coloca o carro aqui numa velocidade de cruzeiro, né? numa velocidade aqui, sei lá, vamos supor. Ah, vou até o carro aqui a 100KM por hora, né? E você vai colocar ali pra ele fazer a frenagem automática no momento que ele identificar o carro da frente e ele vai estar ali numa distância, né? Vamos dizer assim, do carro da frente. Então, basicamente, é isso, tá, pessoal? O ACC é isso. Ele ajuda bastante, principalmente, eu penso eu, pra quem vai viajar de noite, tá? Então, essa questão, ela ajuda bastante. Esse carro vai contar também com seis airbags. Todos nós temos airbags de frontais, laterais e de cortina também, tá? Nós podemos perceber aqui, olha só, um carro com o volante revestido em couro, com costuras vermelhas. Detalhe aqui no ar se escovado, com o nomezinho GLI, muito bacana, tá? Esse carro vai ter Apple CarPlay e Android Auto também, tá? Onde você, no Apple CarPlay, você pode conectar o celular sem ser através do cabo, né? E pelo Android Auto, infelizmente, só pelo cabo, direto pelo cabo mesmo. Não tem como fazer o tipo de conexão, certo? Outra coisa também que esse carro vai ter, pessoal, é a questão do ar de duas zonas. Então, nós temos ar condicionado de duas zonas, como vocês podem perceber aqui, bem bacana. Modo de condução, tá? Nós vamos ter aqui o eco, o normal, o esporte e o individual, tá? O eco, obviamente, você quer a economia? Você vai estar no modo eco. O normal é o normal, né? Enfim, não tem nem para mim nem para ele, é o normal, tá? O esporte é o modo no qual nós estamos aqui, por isso que você está vendo aqui, tudo vermelhinho, tudo bonitinho aqui nesse painel, tá? E em relação ao individual, você vai aí adaptar aí bonitinho do seu modo, como você achar mais viável, tá? A questão do seu modo de condução, ao qual você vai se sentir mais confortável, tá? Esse carro conta também com bancos, com revestimentos em couro, tá? Então, inclusive, o banco tem... O banco do motorista tem ali ajuste para três posições de memória. Então, se você, por acaso, for sair, né? Com mais de uma pessoa, for sair nesse carro, pode fazer ali a adaptação ali, né? A memorização, no caso, do seu perfil do banco, que é bem bacana, bem interessante também. Teto solar panorâmico dispensa comentários, né, pessoal? Você sabe que aqui eu piro em teto solar, né? Então, aqui, o pessoal fala assim, ah, Cris, você fala muito de perfumaria de carro. Eu não entendo, porque uns falam, ah, não fala de perfumaria, só fala dados técnicos. Outros reclamam, só fala dados técnicos, não fala de perfumaria. Galera, enfim, né? É difícil, é difícil. Nós temos aqui, ó, um soft touch no painel, que é bem bacana, tá bem interessante. O que mais nós temos de interessante aqui? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Pronto, fechamos 100% agora do teto solar. Deixa eu me posicionar aqui à direita, pessoal. Por quê? De propósito, pessoal, a gente sempre, eu gosto de fazer essa rota aqui, porque essa rota tem bastante andulações, né? Como você pode perceber, deve estar tremendo para vocês aí em casa, né? Então, olha só, nós temos aqui, para perceber essa questão do amortecimento desse carro, né? Lembrando que esse carro também conta com freios a disco nas quatro rodas, tá, pessoal? Nós temos aqui suspensão independente, com eixo de torção, tá? Então, aliás, multibraços, tá? Então, nós temos aqui muita coisa aqui de conforto para vocês. Esse carro tem uma roda perfil baixo, é uma roda Aro 18 com perfil baixo. Então, nós vamos ter aqui, apesar de, né, que temos uma roda perfil baixo, nós percebemos que nós temos um certo conforto aqui ao andar nesse carro, que é bem bacana também, que é, óbvio, você não quer só esportividade também, você quer conforto no carro também, certo? Esse carro não, tá? Não vai ter, pelo menos nessa versão 2019, não vai ter o que chamamos de leitor de faixa, tá, pessoal? O leitor de faixa, normalmente, ele é feito por aqui, ó, tá? Então, esse carro não tem leitor de faixas, tá? Agora, nós contamos com um porta-mala de 510 litros, um porta-mala gigantesco, galera. Nós temos bancos bipartidos também no banco de trás, estão bancos bipartidos, onde se você baixar ali e rebater os bancos, você vai ter ali um maior espaço interno dentro desse veículo, tá? O que mais, Christian? Tanta coisa a gente sabe nem o que falar. Porta-óculos aqui, ó, como vocês podem perceber também, tá? Iluminação externa, totalmente em LED. Projetores, canhões, projetores em LED, tá? Nos foros dianteiros, obviamente. E lá já está nas trás das redes também, nós temos LEDs também, tá? O que mais? Agora, já na parte interna, pessoal, a gente pode perceber, ó, nós vamos ter aqui, tá? Iluminação com lâmpadas, a lógica, as lâmpadas amarelas de verdade, certo? O que mais, Christian? Você não falou da motorização, Christian. É o seguinte, galera, agora que sim. Como eu falei, e recapitulando, modos de condução, quatro modos de condução, nós temos aqui o Eco, o normal, o Sport e temos também o individual, certo? Quatro modos de condução conjugados aí com o motor 2.0, galera. Esse carro anda pra caramba. Como eu falei pra vocês, vamos manter aqui os 100km da Via, que é o que ela disse que é pra gente fazer aqui. Porém, ali nós temos um retorno. Vamos dar só uma esticadinha até ele chegar aos 100km, tá? Pra gente poder ter aqui uma melhor noção do que esse carro oferece em relação à questão aí de arranque, enfim, do toque, né? Porque esse carro tem um motor 2.0 com 35.7 kgfm de toque de força. Seu 0 a 100 vai ir aproximadamente 6.2, 6.8 segundos. Vamos botar aí 6 segundos, tá? De seu 0 a 100, tá? Então, um carro, cara, isso aqui é um canhão, tá? E pelo que eu entendi com o pessoal lá da Strive, esse carro tá todo originalzinho, tá? Então, não tem nenhum tipo de remap, nem nenhum tipo de alteração, tá? Nesse carro aqui. Então, é um carro literalmente bem originalzinho mesmo. Então, dá pra gente sentir de verdade aqui o que esse carro oferece, certo, pessoal? O que mais, Christian? O que mais? Bancos revestidos em cor com a costurazinha vermelha, que eu já falei pra você bem bacana. Bancos perfurados, tá? Salvo engano, eu acho que tem aquecimento pra o banco também aqui, tá, pessoal? Então, ó. Essa aqui já é o local que nós já voltamos do nosso test drive. Já é o localzinho aqui que a gente vai fazer o retorno, tá? Então, olha só, eu vou voltar aqui e já vou dar um pé-fum pra vocês daqui, ó. Uhul! 100 km. Como prometido, limite da via 100 km, paramos. Galera, vocês ouviram o ronco do motor? Editor, quem é o editor? Sou eu, Christian. Repete aí pra galera ver como é que foi o arranque desse carro ali, galera. E já vou dar um pé-fum pra vocês daqui, ó. Uhul! 100 km. Comprometido. Que carro legal, tá? Tá, Christian, mas aí, e o preço desse rapaz? Eu vos falo, tá? Galera, tudo hoje tá caro. Não adianta. Tudo tá caro. Pode reclamar à vontade. Não tem negócio de preço bom pra carro zero, pra carro semi-novo. Inclusive, esses dias eu recebi uns comentários no canal dizendo, ah, o carro X deixou de ser popular. Galera, tá difícil achar um carro popular, viu? Muito difícil. Inclusive, amanhã eu vou gravar... Esse vídeo deve pôr a terça-feira, tá? Não, quarta-feira, aliás. Eu vou gravar um golzinho de entrada que tem lá na distrito. Galera, esse carro tá custando R$ 69 mil o gol, tá, pessoal? Esse gol que eu vi lá na plaquinha do pessoal da distrito. Hoje, esse jeta pra você sair com essa nave aqui. Essa nave tá 2019. Esse carro hoje tá custando aproximadamente R$ 177 mil, tá, pessoal? É o valor desse pequeno notável? Não. Desse enorme notável. Porque esse carro é grande, galera. Aqui, literalmente, é uma nave, certo, pessoal? Bom, volto a falar pra vocês que se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí de notificação, porque só assim vocês vão ser notificados pelo YouTube quando nós ouvimos um vídeo bacana e interessante como esse, certo, pessoal? Seu comentário aqui abaixo também é muito importante pra gente, tá? Deixa o seu like aqui também, compartilha esse vídeo com o maior vídeo de pessoas que você puder aí pra ajudar o nosso canal. E agora assista mais enrolações, não tem mais delongas, tá? Eu vou ensaiando por aqui e fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto. Muito obrigado pra vocês que acompanharam o vídeo até aqui, certo, pessoal? Isso é mais enrolação. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço. Tamo junto. E tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.